Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre falo que toda criança tem um sonho. Ela sonha muito. Tem criança que quer ser médica quando grande, quer ser enfermeira quando grande, quer ser mamãe. Tanto que elas brincam de bonequinha já cedo, né? É extinto mesmo de mulher, né? Criança. A Maria Victoria, ela veio cantar no programa e vocês acompanharam. Por motivo dela ter vindo, mais uma garotinha pediu pra vir cantar no programa. Que é a Eloá Caetano Rodrigues. Ela tem nove anos. E eu abri este espaço para que ela venha, né? Que ela viesse cantar no programa da Tamires. Para que vocês vissem ela, acompanhasse também o trabalho dela. É claro que o sonho dela é ir em frente e ser uma cantora famosa. Todas as pessoas que cantam, que gostam de cantar, querem um dia ser famosos. Então nós estamos dando esta oportunidade, né? O pai Luciano, a mãe Simone, estão aqui acompanhando ela. Então nós vamos conversar um pouquinho com a mãe, né? Com a mãe Simone. A Simone Rodrigues da Silva. Ela é auxiliar de serviços gerais em Cruzeiro do Oeste. E o pai, Neide Valdo Luciano Rodrigues. Chamei ele de Luciano. Ele trabalha no frigorífico Astra à noite. Esposa trabalha de dia, o esposo trabalha à noite. E eles, claro, estão aí fazendo de tudo para que a filha cante mesmo e vá longe. E nós torcemos para isso, com certeza. Agora eu vou conversar com a mãe Simone. Tudo bem, Simone? Olá, Tamir. Tudo bem e você? Tudo bem. Estava passando o programa. Ela estava assistindo pelo Facebook. Sim. E eu gosto de interagir. Eu sempre falo, se eu estiver livre, eu fico ali interagindo com todos. E tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão. Eles tiram fotos da TV. Nós estamos assistindo você em Maranhão. E é isso. Então, agora, nós vamos saber como que ela chegou até aqui. Simone, me conta. Como que você chegou no programa da Tamiris? Então, é o seguinte. A Loá, desde pequena, gosta muito de cantar. Sempre pediu que comprasse um instrumento, um violão. E a gente achou que era pequena demais. Não seria capaz de aprender. Mas, mesmo assim, compramos. Aí, ela entrou na aula de violão. E, através da aula, ela começou a gostar muito mais da música. E a gente sempre posta algumas canções. Ela cantando nossos churrasquinhos de finais de semana. E a gente posta, as pessoas vêm, compartilham, curtem, gostem. E começou a incentivar ela. E a gente está correndo atrás. Porque eu sinto que ela está gostando. E, se é o sonho dela, vamos lutar por isso. Como que você soube do programa para trazer a Loá? Através, assim, do YouTube, né? Aí, também, a Iranete Araújo, da cidade de Goiarei, né? Pegou, entrou em contato, viu a Loá cantando. Também falou do seu programa. Aí, a gente está acompanhando, assistindo, né? Muito bom. Gosto muito das entrevistas, das suas receitinhas. Um programa muito legal, interessante. Vamos falar um pouquinho com a dona Loá. Eu falo que o violão é maior do que ela. Ela toca... Como é que é o nome do outro instrumento que ela toca? Ukulele. Kuka? Kuka-lele? Ukulele. Ukulele? É. Nunca tinha ouvido falar. Mas isso não importa. Loá. Ela gravou uma música. Ela gravou um videozinho pra mim, e ela mandou pra mim. Eu achei tão bonitinho. Ela tocou, daí ela falou assim, espero estar no teu próximo programa. Como que eu ia deixar passar, né? Ela mexeu aí com os nossos sentimentos. Daí, você tem nove anos. Sim, tenho nove anos. Você está em que série? Eu estou no terceiro ano. Está sem aula praticamente desde o começo do ano? É. Está aproveitando pra fazer aula de canto, fono? Sim. E aprendendo a cantar? Sim. Quando que você começou a ter interesse pela música? Desde criança. Desde criança. Ela já é adulta. Viu? Desde criança. Ela é uma graça. Ou desde criança, faz uns quatro, cinco anos, por aí, que ela começou. Acho que ela já nasceu cantando, porque ela já é adulta. Você gosta do sertanejo, do pop? Qual tipo de música que você gosta? Eu gosto de sertanejo e universitária. É? Sertanejo. Qual cantor que você gosta? Porque você é uma admiradora. Sertanejo Zezete Camargo Luciano. É? Você gosta do Daniel também? Sim. Esse eu conheço pessoalmente. Já entrevistei ele três vezes. E é um dos cantores que eu tenho mais afinidade. Ele é muito querido. Querido, simples e humilde. Um cantor maravilhoso. Eu tenho um carinho muito especial mesmo. Não é porque é lá, né? Ele é o garoto, o Gazin. O seu Mário Gazin. Oi, seu Mário Gazin. Um abraço para o senhor, que Deus te abençoe grandemente. E toda a sua equipe. Que é um grande empresário, um grande empreendedor também. Você está com nove anos. Sim. E agora você começou a cantar para valer. Sim. O pai comprou o violão. Você falou que tem um sonho de ter uma viola. É. Ela quer uma viola. Você quer dar uma viola de presente para ela? Entra em contato aí com a gente. Tá bom? Se você puder. Quem sabe você tem em casa, você nem usa mais. Aquela febre de tocar a viola. Mas aí acabou. Perdeu a vontade. Vamos doar para ela. Por que você gostaria de ter uma viola? Porque eu sinto que eu tenho talento para isso. Para a viola? Sim. Quer ir mais? Então. Qual dos dois instrumentos você gosta mais? Aí eu não posso dizer. Porque gostar dos dois eu gosto. Bastante. É. Você canta todos os dias? Sim. Todos os dias você repassa todas as músicas? Sim. É. E quem que você faz? Você faz a aula de canto? Faço. Aonde? Eu faço lá em Cruzeiro do Oeste com a Júlia Macedo. É. A tua professora? Sim. Hum. Muito bom. E a Fono? A Fono é a Júlia Macedo. Quem mais? E o professor Alain da minha aula de violão. Viu quanta gente está envolvida? Ela quer sucesso. Ela quer trilhar esse caminho. Quer ser cantora. E a gente fica aí torcendo, é claro, que dê tudo certo mesmo. E a Iloá vai cantar um pouquinho para a gente. E você passa o microfone para a mamãe agora. E você pode levantar e pegar o seu violão, que é maior que ela. E ela vai tocar uma música bem bacana. Ela está começando. Tem muitas músicas. Ainda depende da música. Ela depende da partitura. Mas tem músicas que ela já canta bem. Já mandou para mim. Vocês colocam no Facebook, eu acho. Fazemos as postagens. As pessoas curtem bastante. Curtem bastante. Até quero agradecer. Para todas as pessoas que têm curtido as nossas postagens. Pois é. Ela entrou em contato comigo. Eu interagindo na hora do programa. Daí ela falou que era isso. Que ela queria, tinha muita vontade de trazer a Iloá no programa da Tamires. E que a filha cantava e ela postava e o pessoal curtia. Então, tudo bem. Iloá, agora é com você. Como é que é o nome da música que você vai cantar? Ei, pai. Ei, pai. O dia dos pais passou. Mas o dia dos pais é todos os dias. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente. E pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, pai. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui. Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinha, não desanimei. Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente. E pondo no meu coração do que não é seu. E pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração do que não é seu. E tu és meu. E tu és meu. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. E eu sei que sempre esteve aqui comigo. Viu que gostoso que é o viela? Essa vozinha de criança, né? Vocês gostaram? Adoramos! Palmas! Não temos auditório. Auditório não temos ainda. É a primeira vez que você canta na TV? Sim. E rádios, você foi em muitas? Eu já fui na rádio lá de Cruzeiro do Oeste. Qual o nome da rádio, você sabe? Rádio Difusora. É. E você cantou quantas músicas lá? Cinco. Nossa! Cinco músicas. Hum! Isso é muito bom. Só foi nessa rádio? Sim. É? Hum, que bom. E você, tem patrocínio já? Não. Você gostaria de ter um patrocínio? Sim. Pra ajudar nas suas despesas, né? Sim. É isso? Porque o papai e a mamãe não tem condições de investir em você, né? É. É isso? Uhum. Então, gente. É isso que eles, sabe, eles estão almejando no dia de hoje. É a viola pra filha, eles não têm condições de comprar no momento, mas um dia eles terão muitas condições, né? Em nome de Jesus. Mas eles estão precisando de alguém, de um empresário que ajude todo mês um pouquinho pras despesas dela, despesas de canto, né? Que é a fono, é a aula de violão, é tudo tem gasto. E eles não querem que a filha pare de cantar. Eles querem que ela continue. Mesmo todas as dificuldades, eles estão aí. Estão trilhando, né? E o que depender da gente, a gente faz também. Simone, eu quero te agradecer por ter vindo, então. Teu pedido foi aceito. Obrigado, Tamires. Foi uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui no seu programa. A gente está sempre acompanhando. E é isso aí. A gente, fácil não é, né? Mas a gente está correndo atrás porque o improvável pode se tornar possível. Claro, sempre. Filha, quer dar um recadinho pras crianças que estão aí em casa e te vendo? Eu quero deixar um recado aqui muito especial. É que essas crianças que querem, né, tocar, quer cantar, tem que incentivar. Porque é saber que ela tem esse dom. Agradeço a oportunidade por você, Tamires. Agradeço a Deus, os meus pais que sempre me incentivam. E eu também quero agradecer os familiares e as pessoas que me curtem no Facebook. Acho uma graça, viu, gente? Ela é bem criança, ela é bem menina. Isso que é o lindo nela. E outra coisa, viu? Vocês acham que ela fica nervosa? Que ela ficou tímida por esse motivo? Que ela divide pela primeira vez na TV? Ela não ficou a primeira vez que eu vejo uma criança se apresentar que não fica nervosa. Ela é isso. Que Jesus abençoe grandemente, Luar. Que todos os anjos estejam aí do seu lado, caminhando com você. E que faça muito sucesso. Amém. Eu desejo de coração pra você. E nunca esqueça de mim, hein? Está fazendo sucesso, está lá cantando que nem a Paula Fernandes? Vê, você não me esquece, hein? Tá. Né? A gente tem que cobrar também. Simone, que Deus abençoe. Obrigada por ter vindo. Amém. Todos nós, né? A sorte está lançada. Porque eu acho que tem dom e gosta de cantar. Então vamos correr atrás dos sonhos dela e desistir jamais. Insistir sempre. Desistir nunca. 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 Ter fé. Sempre tem que acreditar. Com certeza. A caminhada não é fácil. Não, nem um pouco. Mas se tiver fé... Consegue. Já é um bom combustível. E também agradecendo a papai Luciano que está aqui filmando tudo, né? Com o celular para postar aí no Facebook depois. E o pessoal que acompanha a Iluá assistir mais este vídeo dela. E que Deus abençoe a todos. Todas as pessoas que acompanham.